Olímpia tem o primeiro estádio do Brasil com o nome de uma mulher, é a Maria Tereza Breda. Foi esposa do agricultor que doou o lote onde o estádio foi construído. A área era uma fazenda da família e hoje é super conhecida pelo esporte. E você vai conhecer agora detalhes desta história na reportagem do Yuri Macri. O olhar é de quem viu muita coisa nesse lugar. As memórias são afetivas, porque estar no estádio do Olímpia Futebol Clube é relembrar a infância e uma época em que a cidade reunia todas as classes sociais no local para o lazer. Maria do Carmo é historiadora, uma mulher que com 62 anos acompanha o desenvolvimento do município conhecido até fora do país pelo turismo impulsionado por parques aquáticos e rede hoteleira de ponta. O estádio Maria Tereza Breda, o primeiro a receber o nome de uma mulher no Brasil, tem localização privilegiada, praticamente no centro e carrega no DNA a força feminina de alguém que doou o pátio dos bens para que o esporte pudesse se desenvolver. Ela era esposa de Natal Breda, um agricultor muito influente na cidade. Ele se torna, eu acho, um grande homem porque tinha uma grande mulher. Uma mulher de personalidade forte, uma mulher que nos deixa exemplo até hoje, que em 1940 já fazia história, já era parceira do marido, já trabalhava, cuidava dos filhos, mas também se preocupava, né? Que ela diz a história que ela queria que isso se transformasse em um lugar de esporte para que cuidasse das crianças. A inauguração do Tereza Breda, como é popularmente conhecido, foi no dia 11 de setembro de 1949, um jogo que reuniu autoridades da época e população olimpiense. A partida era contra o Palmeiras. Por anos o estádio era o único do país a ter o nome feminino. Atualmente outros foram inaugurados, mas o pioneirismo do Maria Tereza Breda reforça o quanto essa figura feminina foi essencial para a permanência e sucesso do esporte da cidade. Com a doação dessa terra, quantas crianças não foram resgatadas através do esporte, de aqui saíram muitos craques, tivemos grandes jogadores. Então é uma mulher exemplo, né? Na inauguração do estádio, lá na década de 40, essa parte superior não existia. Atualmente, com ampliação feita há anos, a capacidade de público do Maria Tereza Breda é de 15 mil pessoas. Por anos, quem fazia a gestão dos cuidados era a diretoria do próprio Olímpia Futebol Clube. Só que recentemente, a Prefeitura assumiu essa responsabilidade. Desde a doação da área, o intuito de Maria Tereza era que este local fosse aberto para a sociedade de Olímpia e para a promoção do esporte. O objetivo é trazer áreas para o local que anteriormente não apresentava nem boa qualidade do gramado e outras áreas estavam mal cuidadas, contribuindo para o desenvolvimento do esporte e para o sucesso do time local. O Olímpia Futebol Clube está na quinta divisão do Campeonato Paulista, conhecida como Bezinha. O time teve o período de ouro quando disputou a Série B do Paulistão e a Série C do Brasileiro. Segundo a historiadora, Maria Tereza não chegou a ver a homenagem feita. Quando o estádio foi inaugurado, ela já tinha falecido. Uma pena que ela não tenha visto, mas tenho certeza de onde ela está, né? Tenho certeza que está em um bom lugar. E está vendo essa... que valeu a pena. Valeu a pena investir em tanta coisa, assim, na educação, na bondade de coração dela. Eternamente grata à família Breda e à Maria Tereza Breda. As mulheres, desde sempre, participando da história, fazendo história e principalmente imprimindo e garantindo a diferença, o crescimento da sociedade, não é verdade? É verdade.